Amém. 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 Assalamu alaikum. Asalamu alaikum. Would you be going to call us a message. Boa noite. Vamos lá. 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 O 17 de fevereiro de 2023 será, sem dúvida, inscrita no marbre de nossa história política. Em este dia, em verdade, nós somos todos testos da forma suprême de lirresponsabilidade política e da forfatura moral. Depois de ter ternando um cidadão na noite, portada gravemente atteinte à sua honoração, diffusada de falsas rumeiras, Ousmane Sonsco se sentiu de mais a maisjado e isolado. Renou com as suas praticas favoritas, não mais só, ele insule todos os dos outros conceitos da nossa história Judiciária, citando nomeadamente de haus magistrats sur fontes de menaces d'une gravidade extrême. Injures, menaces, defiances quotidiennes e attaques permanentes contra os institutos, é o que caractérise o bom homem. Esse último se pense ao-dessus das lois, s'autorise injurir nos marabous e de meter em oeuvre sua vontade de brálar o país suite à ces turquitudes e errances privées qui le démasquent ao grand jour. Pour l'avé en honneur, Mamba Iñan l'a traduit devant a justiça. En sa réponse claire e sans ambiguïté aucune, a été de lancer un appel à un assaut massif ao tribunal pour empêcher a tout prix que le procès ne se tienne. drôle de manières de démontrer qu'on a la vérité avec soi. Pour nous et le monde entier peut en attester, on retient que le peuple sénégalais a refusé de suivre la voie de l'amateurisme, du mensonge et de la défiance infecte, qu'il a tout au contraire choisi la voie de la raison et de la responsabilité en s'éloignant d'un politique radioactif qui transforme des questions privées en questions politiques. De même, cette journée a témoigné de la plus belle des manières de la solidité de notre système judiciaire qui n'a nullement cédé aux menaces du colosse au pied d'argile du véritable tigre en papier. Enfin, l'Etat de droit a montré qu'il reste debout et prêt à faire respecter les valeurs et principes de la République tout en rappelant que lui seul a le monopole de la violence légitime. Cette journée a enfin témoigné d'une grande vérité. Ousmane Sonko se complaît dans les différés et report gratuits. Que tous les Sénégalais sachent que c'est lui, Ousmane Sonko, qui a encore demandé et qui demande toujours des reports et autres différés pour quiconque se soucise de la vérité de la preuve ne saurait être plus à l'encontre que sa culpabilité. Chers compatriotes, Ousmane Sonko est en vérité une grande escroquerie politique de notre pays. Jamais, jamais, jamais dans notre histoire, jamais dans notre histoire politique, notre pays n'a connu un homme aussi versatile à la parole changeante comme les couleurs du caméléon. Ces attaques contre le système judiciaire sont dans le fond un aveu, un aveu, plus qu'une posture de résistance. Pour ce qui nous concerne, militants et sympathisants du parti et de la coalition, nous pouvons vous assurer que M. Mambaïnyan ne lâchera rien du tout. M. Mambaïnyan ne réculera pas qu'il ira jusqu'au bout de son combat avec nous pour que justice soit faite et que soit dit le droit dans toute sa beauté. Cette bataille sera menée dans le respect absolu des règles et lois en vigueur au Sénégal avec le soutien actif de tous les militants que nous sommes mais aussi de tous les Sénégalais épris de justice et de droit. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Je vous remercie de notre soeur ministre Fardjanin ministre de la Femme ministre de la Femme qui nous a fait dans le combat. Je vous remercie par la déclaration liminaire à notre collègue M. 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 Nour et mes frères de Tchékochi Ourof. M. 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 Mambaina L kanturera M. Mbaïna L escrit Ludo 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os políticos, os advogados, deputados, ministros, jujos, senhores, senhores, pessoas, pessoas, amigas, 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 amigas e amigas. Ao se Abebe ir au Alba, eu preciso comprevence, pois oi amigas e amigas. N' возьму que vendedor oi amigas e amigas e amigas, e amigas e amigas e amigas, amigas e amigas. Se meu alba osam ocorre, quer dizer, temos tudo oi amigas. Nos senhores não precisam dará todos os quais se tornam. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Mas não se preocupe. Porque é um grande delito de mensagem. Porque quando você está assistindo, a camada está no brilhante, a senegalista disse que se lhe disse que se fosse que se fosse um grande. Mas, nós temos que desigirão, para desigirão da República. Nós nos profitamos por Nós temos uma oportunidade de felicitar o Estado que não seja o Sénégal, democrático, repúblico, patriota, que nos policiais, nos gendarmerias, mas também e também, nos justiça. A justiça, nos droits. Nós temos uma oportunidade de traitar os magistrados da Lache. Nós temos uma oportunidade de colocar a U.M.S. de Sénégal para falar com os magistrados da Lache. Quando eles têm um controle, que me chamou. Nós temos uma傷so sobre o treinamento, e de uma pessoa irresponsável, e de uma pessoa irresponsável. Nós temos uma oportunidade de falar todos um tema sobre os que não têm um direito Se a gente interessar para o Senegal, nós vamos ver com a gente hoje, falar sobre o que a gente tem que se lembrar. Isso vai serão só, e a gente vai esperar a gente. Mas hoje, se nós somos mais importantes, é a jeunesse do Senegal. A gente vai falar sobre isso. Eu vou falar sobre a mãe do seu pai. Eu vou falar isso. Então, você vai me dar um trabalho. Então, eu vou dar um trabalho. Então, quando eu disse que Dahi Tambourou, a gente não vai dar o trabalho, não vai dar o trabalho. Você vai dar um trabalho que eu tenho. Nós vamos dar um trabalho para todos os EURA. Nós vamos dar um trabalho para o Sénégal, para o campeão do Sénégal, para o presidente do Sénégal. Nós somos todos os homens, todos os homens, todos os homens, todos os homens. Nós somos descendentes, todos os homens e atos e de acordo com a situação. Nossoyce que vocês estão sejam bem, sejam bem, sejam bem, vocês estão aqui em relação a nós. Vocês estão aqui. Vocês são apenas desreus, mas em nosso conseil, que vocês estão sejam bem. Vocês estão dizendo, que vocês estão nos impôts de um poderoso. Vocês estão nos impôts de vocês, mas em um tribunal. Vocês são responsáveis por nosso governo. Obrigado. 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 Nós temos no pacto, mas não há um pacto. Nós confiamos nesse período foi a grande jurado. E isso ? Também te dou meu favor. Obrigado. 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 Não é isso que deve ser utile, Mas o Senegal deve ser nào que a gente não soja. Não é isso, não é isso, não é isso. Tudo bem, isso é isso. Será importante o Senegal? Vai dizer que o Senegal deve ser. Eles estão tentando. E o senegalese сторон. Porque seus militares estão mortos. Os militares são mortos do time. Os militares foram mortos do time. Os militares do time. Por isso, os militares, magistrados, policiais, gendarmes, os militares do povo do trabalho. E o que vocês dizem aí? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 e todas as Sénégalaises e todos os Sénégalais e o presidente Matisal, que é um homem de paz, um homem de paz, um homem de paz com a visão africana para o desenvolvimento e a emergência de África, em particular do Sénégal. Este homem, que está em frente e com nós, deve ser acompanhado. E a la jeunesse, eu lanço um apelo de prisão de responsabilidade para que o Sénégal, que está em frente a ser construído, a ser báti na voz de emergência, mas usando o direito, a liberdade, a democracia e a justiça, o Sénégal seja guardado com os acus. Nos acus no plano do direito, mas no plano da fé. Porém, o Sénégal é um país modelo, em todos os lugares. E nós temos que salvar esse Sénégal, mas é para vocês, primeiro, vocês da jeunesse. Não precisamos de usar vocês para destruir nosso país. O Sénégal E, du courage, meu frate, eu vou passar a parou porque é que ela é negra que não está sentada. E, du courage, meu frate, eu vou passar a parou Eu, você está me caways undergoing a parou e eu vou passar a parou o primeiro Obrigado, senhoras e senhores. O ministro Abdullahi Souza, por sua generosidade e por seus esforços para que o trabalho O ministro Abdullahi Souza, por sua companhia, por sua companhia, por sua companhia Mention especial, o ministro Abdullahi Souza, por sua companhia Mention especial, o ministro Abdullahi Souza, por sua companhia, por sua companhia O ministro Abdullahi Souza, por sua companhia, por sua companhia O ministro Abdullahi Souza O ministro Abdullahi Souza O ministro Abdullahi Souza O ministro Abdullahi Souza Vamos lá! Eu soube que a gente vai estar aqui no ponto de combater. Então, a gente tem que falar... Nós vamos falar, vamos falar, vamos falar. A gente tem que falar sobre a história, a história complica, a gente tem que... Eu sou o ministro da Jeunesse, que é o ministro da Jeunesse, e o ministro da Jeunesse está na ponta do combate. É o braço armado do regime, é o braço armado do governo Mohamed, o ministro da FAM. Porque asertanha are atente e Jesus and oaaaa dvvvvvvvvv, o wifi para arorabaxia. Aprend excuse ça, funders doze idjigam cuby préviva empu. Muito obrigado. 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 Muito obrigado.